E aí amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Já pensou em realizar pequenas tarefas dentro da sua casa usando apenas o comando da sua voz? No vídeo de hoje nós iremos te ensinar a montar sua casa conectada com a Alexa. Você aprenderá desde usar a voz para desligar as luzes até programar a sua cafeteira. Vem com a gente para conferir esse vídeo. O Echo se conecta à assistente virtual Alexa através do aplicativo Amazon Alexa em seu smartphone. Tudo o que você precisa fazer é perguntar. Com ele você pode reproduzir música, fazer chamadas, enviar e receber mensagens, fornecer informações, notícias, resultados esportivos, previsão do tempo e muito mais. O dispositivo tem sete microfones e tecnologia de formação de feixes para que você possa ouvi-lo do outro lado da sala, mesmo enquanto a música estiver tocando. Quando você quiser usar o dispositivo, basta dizer a palavra Alexa e ele aguardará o seu comando. Uma característica muito interessante da Alexa é que ela aprende a reconhecer a sua voz e das outras pessoas da sua casa. Isso é bem bacana. Você pode tanto realizar um comando de uma vez, como Alexa, qual é a previsão do tempo? Ou Alexa, qual é a minha agenda? Ou simplesmente dizer Alexa para que a luz azul se manifeste, indicando que ela está aguardando o seu comando. E em sequência, perguntar absolutamente sobre qualquer coisa. Quando você fizer uma pergunta, ela vai buscar a melhor resposta no Google e isso leva usualmente apenas alguns instantes para acontecer. Com o Echo, você pode ligar para qualquer pessoa sem utilizar as suas mãos ou procurar os seus contatos. Você também pode enviar mensagens via voz ou texto para qualquer pessoa com o dispositivo compatível com o aplicativo Alexa. A parte mais interessante sobre como montar a casa conectada é que o Echo pode ser usado como hub de todos os produtos inteligentes que você tiver, atuando como uma central de controle para todos os seus dispositivos inteligentes, mantendo todos eles conectados e integrados debaixo do mesmo guarda-chuva. A grande vantagem aqui são possíveis soluções criativas que não funcionam tão bem se os dispositivos não estivessem integrados. Você também poderá personalizar com comandos de voz tudo o que você puder imaginar. Existem diversos modelos do Amazon Echo, os alto-falantes com a Alexa. Eles podem variar de versões menores com caixas de som mais simples até modelos com som mais profissional. O primeiro passo para montar sua casa conectada é escolher o melhor modelo para você. Vamos dar uma olhada em cada modelo disponível aqui no Brasil? O Echo Dot 3ª geração é o modelo de entrada do alto-falante inteligente da Amazon no Brasil. Além de um design único e amigável, ele possui um alto-falante de 1.6 polegadas perfeito para ambientes pequenos. O Echo Dot de 4ª geração deixa de lado o design achatado para uma simpática esfera. Assim como o modelo de entrada, ele também possui um alto-falante de 1.6 polegadas e o seu diferencial está na presença de um direcionamento frontal do áudio. Há também uma versão do Echo Dot de 4ª geração, que inclui o relógio digital tradicional na frente. O Echo, de 4ª geração, é o irmão mais velho do Echo Dot. Ele possui uma qualidade de som que pode ser considerada premium, contendo um woofer de Neo-Dimio de 3 polegadas e dois tweeters de 0.8 polegadas. Esse modelo também conta com o processamento Dolby Audio, que contribui para um som com ainda mais qualidade. O Echo Studio é o modelo de topo de linha dos Amazon Echo. São três alto-falantes mid-range de 2 polegadas, um tweeter de 1 polegada e um woofer de 5.25 polegadas. Ele também conta com o processamento Dolby Atmos. Ou seja, toda essa qualidade sonora faz com que ele entre em uma categoria de áudio profissional, entregando a melhor experiência de áudio com os produtos da Amazon disponíveis atualmente. Se você está em busca de um alto-falante inteligente que também possui uma tela, o Echo Show 5 pode ser ideal para você. O modelo de entrada da Amazon conta com uma tela de 5,5 polegadas e resolução de 960x480 pixels. Ele possui também uma câmera de 2 megapixels e um alto-falante de 1.6 polegadas. Para quem gosta de telas maiores, com melhor resolução e ótima qualidade de áudio, o Echo Show 8 de segunda geração pode ser a escolha certa. Sua tela tem 8 polegadas e resolução de 1280x800 pixels. Ele também possui uma câmera de 13 megapixels e dois alto-falantes de 2 polegadas. Partindo para o modelo mais premium, a tela do Echo Show 10 tem 10,1 polegadas e a mesma resolução de 1280x800 pixels do modelo anterior. Contudo, ela consegue acompanhar o seu rosto graças à base giratória, de modo que o seu eco sempre esteja virado para você. Ele também possui uma câmera de 13 megapixels e o som contém dois tweeters de 1 polegada e 5 watts por canal e um woofer de 3 polegadas e 35 watts. Por último, nós temos um dos mais recentes lançamentos. O Echo Show 15 possui uma tela de 15,6 polegadas, com resolução de 1980x1080, dois alto-falantes de 1,6 polegadas e uma câmera de 5 megapixels. O seu diferencial está na possibilidade de ser usado no modo retrato ou paisagem. Agora que você já escolheu o modelo que servirá melhor às suas necessidades, daremos início à configuração da Alexa. Antes de começar, é necessário que você tenha uma conta na Amazon, pois a configuração e o dispositivo estarão atrelados à sua conta. Escolha o lugar da sua casa onde o seu eco ficará posicionado. Vale lembrar que eles não possuem bateria e somente funcionam direto na tomada, então é legal você pensar num lugar estratégico para que você não fique desconectando o tempo todo. Após posicionar o seu aparelho, instale o app Amazon Alexa no seu smartphone ou tablet para Android e iOS. O link para download você encontra aqui na descrição desse vídeo. Agora só falta conectar o seu eco no Wi-Fi e abrir o app no seu smartphone. Nele, você vai poder encontrar o dispositivo e fazer o pareamento entre eles. Com o pareamento feito, sua Alexa já estará pronta. Daqui para frente, cada produto inteligente que você for integrar na sua automação residencial com a Alexa precisará de uma configuração inicial pelo próprio aplicativo. Mas não se preocupe, a maioria desses produtos vêm prontos para serem integrados à Alexa. Então na hora de configurar, basta escolher integrar ao seu Amazon Echo. Uma vez que a sua nova Amazon Echo estiver devidamente configurada, chegou a hora de começarmos a pensar em ideias criativas para usar seu assistente pessoal. Lembrando que aqui não existe certo ou errado, apenas preferências no estilo de configuração de cada pessoa. Se tem um item que é ótimo em expandir as possibilidades, é a tomada inteligente. O modelo da Positivo surpreende, mas existem outras tomadas de ótima qualidade. A ideia aqui é transformar absolutamente qualquer eletrodoméstico e eletrônico em um dispositivo inteligente. No app, você pode controlar o fluxo da corrente elétrica, permitindo ou interrompendo quando você quiser. A vantagem é poder deixar seus aparelhos na posição ligado, mas com o fluxo interrompido pela tomada. Bastando apenas um toque no seu smartphone para que a corrente flua e o aparelho ligue. As possibilidades são tão grandes que é seguro dizer que o limite é sua criatividade. Você também pode programar o horário em que a corrente irá fluir. Por exemplo, deixar o sabão e as roupas na máquina de lavar com a configuração pronta e programar para liberar a corrente às 6 da manhã, para que quando você acordar, a sua máquina já tenha terminado o trabalho para você. Uma outra ideia que é bem bacana é programar a tomada para a sua cafeteira. Assim você consegue ganhar aqueles minutinhos a mais na cama e aí quando você se levantar, o café já vai estar pronto te esperando na cozinha. E para ficar ainda melhor, você pode configurar comandos de voz com a Alexa, por exemplo. Alexa, prepara o café da manhã. E esse comando irá acionar a tomada fazendo a cafeteira trabalhar. E aí, já pensou em ter um café fresquinho assim que você acordar? Sem falar em comandar a sua tomada inteligente para que o ar-condicionado ligue 5 minutos antes de você chegar em casa. Esse é bacana, hein? Ele também gera dados do consumo dos eletrônicos conectados, informação que pode ser relevante para você encontrar os criminosos da sua fatura. Pode ser ainda que você prefira um legítimo ar-condicionado inteligente ao invés de uma tomada, né? Nesse caso, o LG Dual Inverter Voice Art Cool é fantástico para você. Uma vez que ele for configurado, você pode esquecer o paradeiro do seu controle remoto e controlá-lo totalmente com a Alexa. O ar-condicionado inteligente da LG te permite controle completo sobre o aparelho por voz. Um item que tem caído no gosto dos entusiastas de casa conectada são as lâmpadas inteligentes. O modelo da Philips, a Philips Hue, é referência aqui. A possibilidade de cores é gigantesca e você pode explorar diversas ambientações diferentes na sua sala, criando climas intensos ou amenos, conforme a sua vontade. É bastante divertido criar diferentes iluminações com essas lâmpadas, deixando o mesmo cômodo com uma cara diferente sempre que você quiser. Mas as vantagens vão muito além das questões estéticas. Elas também podem te auxiliar na sua rotina. Você pode reprogramá-las para ir diminuindo gradativamente a intensidade conforme chegar perto da hora de dormir, até se apagar por completo à meia-noite, por exemplo. Com lâmpadas inteligentes, todo o controle da luz ficará no app de seu smartphone e na sua própria voz. Cada lâmpada pode ficar em uma zona diferente na configuração. Então imagina que você esqueceu a lâmpada da cozinha ligada? Aí é só dizer, Alexa, desliga a luz da cozinha e pronto. Além de lâmpadas, vale a pena dar uma olhada nas fitas de LED da Philips Hue, que são fantásticas para iluminar locais inusitados. As SmartVs saíram na frente no mundo sobre casa conectada. E é claro que hoje já existem diversos modelos de SmartVs com a Alexa já embutido de fábrica. A Crystal 4K Ultra HD da Samsung oferece uma imagem excepcional e já possui a nossa assistente pessoal de fábrica. A Crystal 2021 vem com a Alexa de fábrica e é uma SmartV disponível em diversos tamanhos. Outro modelo excepcional, mas com tecnologia de pixels OLED, é a SmartV 4K Ultra HD OLED da LG. Ela fornece a qualidade ímpar de pixels OLED, além de ser super moderna e claro, vem de fábrica com a Alexa. Além de facilitar a vida com coisas divertidas, a casa conectada também pode nos auxiliar em termos de segurança. Se antes instalar câmeras era algo complexo e caro, hoje você encontra modelos excelentes, como a câmera inteligente 360 Wi-Fi da Positivo. Ela possui fácil instalação, aceita qualquer cartão micro SD para armazenar as gravações e pode ser controlada para você assistir as gravações ou em tempo real, independentemente de onde você estiver. Ainda falando sobre segurança, a fechadura digital com biometria da Elsys é um modelo excepcional que possibilita usar leitura biométrica ou senha numérica. Ela permite com que o dono da casa instale a digital de todos os moradores e até mesmo criar senhas temporárias para suas visitas. Os sensores são ótimas opções para a segurança da sua casa. O primeiro em nossa lista é o sensor de porta e janela inteligente Wi-Fi da Geonave. Esse modelo te envia notificações sempre que uma porta ou janela é aberta na sua casa. Isso te ajuda não apenas a monitorar, mas também a programar para que a TV ligue e a luz se acenda sempre que a porta for aberta. Seguindo nossa lista, temos o sensor de movimento inteligente Wi-Fi da Geonave, que pode te enviar notificações quando houver movimentação ou ser usado para programá-lo. Por exemplo, sempre que houver um movimento, as lâmpadas serão ligadas. Pode ser algo muito interessante caso você tenha um animal de estimação, porque aí você não vai precisar se preocupar em ter deixado o seu bichinho no escuro. Além dos sensores de movimento, também vale falarmos sobre os sensores voltados à qualidade do ar. O sensor de fumaça inteligente Wi-Fi da Geonave, assim como os outros, te notifica ao detectar fumaça e assona um aviso sonoro e luminoso. Por fim, temos o sensor de monóxido de carbono inteligente Wi-Fi da Geonave. Ele é uma super medida de segurança para a sua cozinha. Em qualquer vazamento de gás, por exemplo, ele irá acionar um aviso sonoro e luminoso, além de, claro, te notificar através do seu smartphone. Quantas opções incríveis, né? Após adquirir o seu Amazon Echo, será difícil querer parar de expandir a sua casa conectada. Conta pra gente nos comentários quais ideias sobre como montar a casa conectada você mais gostou e quais outras você teve aí. E como sempre, se você quiser saber ainda mais, faça a sua pergunta aqui no campo dos comentários que a gente te responde, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo sobre a diferença entre o Google Assistente e a Alexa. Escolha o que mais te agrada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!